Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou ensinar você a aumentar os bíceps com apenas um único exercício. Então, rola a vinheta meu filho! Bem pessoal, para quem não sabe, o Rosca 21 é um exercício cujo podemos fazer com a barra ou com os halteres, mas hoje faremos com a barra. Para quem não sabe, é esse movimento aqui. Você vai fazer 7 repetições de baixo até o meio, mais 7 repetições seguidas do meio até em cima e concluiremos com 21, mais 7 repetições completas. Só que quem está acostumado a fazer Rosca 21 na academia, sabe ou não sabe que faz mais ou menos errado e diferente do que iremos fazer aqui agora. Bem, são 8 séries de Rosca 21. É aquele dia que você vai falar, cara, eu quero arregaçar com os meus bíceps e é isso que você vai fazer na academia. Bem, primeiro você vai pegar uns halteres, tá? Aquece o músculo, tá? Porque você vai ficar de plantão aí na academia e não vai se arrepender, gente. Você vai querer fazer isso todos os dias. Então, ó, faz Rosca Martelo também, acelera o processo aqui, ó, acelera o movimento, sem colocar os cotovelos para trás, senão você anula o movimento, tá? A contração muscular. Tá? Então faz isso aqui, ó, faz umas 15, 20 repetições só para aquecer mesmo os bíceps. Depois, vocês vão pegar a barra, eu coloquei 5 quilos de cada lado, vocês vão ter que fazer o teste aí na academia. Então, geralmente Rosca 21 eu faço com, para fazer certo, eu faço com 5 a 8, dependendo do momento do dia da minha inspiração. Porém, hoje eu tenho 5 quilos de cada lado. Fora a barra, deve ter um 5, tá? Então, ó, eu vou fazer o movimento bem devagar, pessoal, ó, uma, é esse movimento, por isso são 8 séries desse exercício aqui. Dois, geralmente o pessoal acelera muito e não consegue ter o controle da contração muscular, tá, ó, quatro, nessa velocidade, pessoal, ó, cinco, seis, sete, e aí, ó, do meio para cima. Uma, vou chegar um pouquinho mais próximo. Duas, sobe tudo, ó, o cotovelo não sai de lá, gente, ó, três, devagar, quatro, cinco, seis, e sete. E aí, completas, pessoal, ó, toda, vai lá embaixo, uma, duas, bem devagar, três, e é para estender o máximo que vocês conseguirem lá, ó, quatro, devagar. Eu dei uma acelerada nesse último aí, não sei porquê. Quatro, vamos lá, ora, cinco. Um, seis, e sete, totalizando 21 das repetições que eu almejei. Pessoal, são 8 séries de rosca 21, 5 quilos de cada lado, se eu fosse aumentar aqui, eu aumentaria 1 quilo. Não estou brincando, eu aumentaria 1 quilinho de cada lado, e acabou, porque senão eu não ia aguentar a fazer com essa qualidade toda. Tá, ó, vocês podem ver que já deu até uma enxadinha, imagina vocês fazerem 8. Você não vai fazer rosca direta, não vai fazer rosca concentrada, não vai fazer nada, só o rosca 21, quatro séries de 8. Espero que tenham gostado desse vídeo, dá um like, compartilha para os seus amigos, atualiza o sininho aí também. E não se esqueça, www.comopdbarrigaem30dias.com, para quem quer perder peso, tá ok? Um abraço, até a próxima, e fui!